Eu não estou mais esquentado, não arrumar alguém. Olha só, eu não estou conseguindo jogar com essa manga nesse casaco. Subi tudo. É, ele faz bastante coisa de expedição, exploração, esses bagulhos de fundo do mar. Não vai jogar, eu vou jogar solo. Oi, Lino. Vou jogar solinho. Será que essas coisas vão ficar salvas quando o jogo acabar? Tem algumas coisas do passo que eles mostraram ali que vai ficar permanente. Tem outras coisas que não. Até porque tem muita coisa que é liberado no jogo, né? Hoje é o último dia. É, ele fecha amanhã dia 22 às 5 horas da manhã. Se quem vai ser de graça, sim. É, tem algumas coisas que você ganha pra jogar o beta. Ué. Não tem o terceiro player? Ouvi a música nova da Dodge? Ouvi. Não curti muito, não. É, tem só dois players. E aí, Marcelo. Tudo bem? A sun-kiss day with great visibility in the arena. Let's hope our contestants show us something new under the sun. Eu mostro, ele acabou. Meu Deus. O quê? Meu Deus. Eu mostro, ele acabou. Não deu tempo de pular uma certa música aí, mas pelo menos não tocou. Ai, meu Deus. Não, cara. A Rafaela, ela procurou a música que o menino colocou no chat. Eles não estão vindo pra cá? Não. Achei que eles iam vindo pra cá. Eu estou possessa. Eu ia zerar meus pontos, mas eu ia pular. Valei-me, Nossa Senhora. Gente, o que houve aqui? Nossa, fizeram tanta coisa pra deixar uma abertura. Ninguém vai colocar nada aí, não. Isso. Ah? O que é isso? O que é isso? Eu caio no buraco. Nossa, mas eles estão destruindo aqui por quê? Eles estão destruindo o meu lugar. Caralho, hype. Hype. Não, ele jogou errado! O que é isso? Eu não vou cair no seu nome. Oxi. Melo. Caralho, tinha um cara ali em cima, eu nem vi aquele cara nem. Olha isso, mano. É muito difícil subir aqui, velho. É muito difícil subir nesse negócio. Eu não quero jogar com menos unha e ficar jogando nessas plataformas. Eu não quero. Eu não quero, não. Com todo respeito. Eu vou até esperar, porque provavelmente eu caio naquela fila. Eu não quero, não. Eu não sou obrigada a isso. Eu vou até entrar aqui num torneio aqui, só que como quem não quer nada. Como quem não quer nada, eu vou entrar num torneio aqui. Ai, meu Deus do céu, né? Nicole Baus escolheu o nome da sua vaca. Vai se chamar Camila Queiroz. Ela disse que a vaca é meiga e charmosa igual a atriz. Gostou? É um overwatch de papel, é. Ó, pra quem é o contexto desse jogo é mais ou menos assim. Ele é um 3x3x3x3. E ganha quem levar mais dinheiro. Você tem que extrair um cofre, e o cofre ele leva um tempo pra extrair e outras pessoas podem roubar. É isso. E aí é um FPS. Bem rápido. Você viu a treta da traição do Leymar? Tem como não ver, velho? Eu sigo, eu choquei, né? Tem como não ver. Não, bom então. Aí. 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 appropriately. Ele traiu a mulher dele grávida no dia dos namorados com outra mulher. E tudo, eu achei tudo também. Achei concentro. Achei dramático. Achei bem dramático. Eu faria o mesmo. Se o Daniel ficasse grávida, eu faria o mesmo. Achei. 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 Misfortune for the balance Team White It's the overdogs out in front The jet setters just swooped in And stole a cash out Now that's how you play to win this game show Welcome back to Boundless We miss you We've got the jet setters at the helm It's a dream start for the jet setters As they grab the first chance out of the match Protegero, protegero Protegero, protegero, pra morrer And the socialites take the upper hand Correu, correu, correu pra morrer Come on Oh, boy. Oh, boy. It's time for a new event in the arena, which is sure to test our contestant skills. Oh, boy. It's time for a new event in the arena. It's time for a new event in the arena. It's time for a new event in the arena. Vamos atrás da donzela ali. Não, eu morri. Oh, boy. 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 bir前inho só. É. Mas assim, final do ano não é dezembro, né? Final do ano que eu falo é tipo outubro. Não é necessariamente tipo, vai lançar dia 31 de dezembro. É, a data dele é de 2023 É agora no segundo semestre O primeiro beta foi em março O segundo em junho Ele deve lançar em outubro Só tem duas pessoas Ué Um outro morreu, não? Não sei o que aconteceu com ele Muito obrigada, Ivern Pelo seis vezes de sub, querido Seja muito bem-vindo de volta, querido Estão aqui dentro ainda Agora eu vou buscar o amigo de vocês Peguei um Peguei outro Agora é o amigo de vocês que vai morrer Vai lá, faça uma comida bem gostosa Comigo dele deu tempo de reviver, né? Eu não posso atirar nele Ele tá com lança-mísseis Então, o outro cara quitou, velho Eu vou quitar Não vou ficar jogando sozinha Sabia que o nome do prato Que é o cu de galinha Se chama sambiquira? As pessoas comem o cu da galinha? Vai até acabar aqui horas cinco da manhã Você nunca comeu? Eu tenho um problema alimentar, né, amiga? Eu quero Caralho, velho Outro cantor da Coreia Foi encontrado morto, mano Que porra é essa, velho? Que merda é essa, velho? De mês em mês Aparece algum cantor Algum ator, atriz Seja o que for Coreano Que foi encontrado morto Dentro de casa Que porra é essa, mano? Aí depois tem gente falando que Ai, não Tudo bem Tudo tranquilo Vamos lá É uma maravilha Olha a situação que tá ficando Esse bagulho, velho É, e juram que a indústria não é problemática Que não tem nada de errado, velho Morto de matado ou morrido Esse aí eu não sei não Ele foi encontrado morto dentro do apartamento O que a Acho que foi amor Foi uma moça Meses atrás Dois meses atrás Se eu não me engano Ela se matou O nome dele é Choi Sung Bong Cantou sul-coreano Choi Sung Bong É encontrado morto aos 33 anos Não sei quem é essa pessoa Nunca ouvi falar Eu não acompanho também O meio de Boyband Assim Dois Um Um Choquei, mano Eu queria ver agora nessa tua cara, mulher Tu tem dinheiro Pede pro teu pai Quando é o Samuel Ninguém humilha Não, não O Samuel trabalha e tem dinheiro A gente não fica jogando na cara dele De que ele fica Pedindo sub aqui não, né amiga Não, não, não Não, pô Relaxa Meu Deus Mano, é só matar o cara Ele tem 10 HP E gogomins Samuel trabalha Ah, já trabalhou, né Eu não falei no sentido de que ele pode trabalhar Entendeu É só pedir pro pai dela É só pedir pro pai dela Oxi Tomou só uma Não, somar na menor de idade não, pô Não, somar na menor de idade não, pô T feel'em Angrat DSA Destro curativo O que é isso? Eu vou pedir amanhã quando eu chegar da escola. Na verdade, eu posso usar o dinheiro do meu cartão. Você tem cartão? Como assim o Samuel não é uma criança de 16 anos? Mulher, tu tem 14 anos e tu tem cartão. Que chique. Ah, meu time xingando, vou ali. Eu só tive cartão quando eu comecei a trabalhar, pô. Ah, meu time xingando. Eu tive meu cartão quando eu comecei a trabalhar na faculdade. E eu fiz meu cartão na faculdade ainda. Ah, meu time xingando. Ah, meu time xingando. Olha o bagulho. Não, não traz ele aqui, não. Ah, meu time xingando. Ah, meu time xingando. Mano, meu deeeeeus! Cara, o bagulho tá aqui! Era por isso que tinha tanta gente aqui. Eu não tinha entendido que ele tava aqui. Eu tava por que tem tanta gente aqui. O cara não pegou lá em cima? Ah! Uai, pô! Você jogou o Diablo 4? Joguei! Não sei se ainda tem esperança de conseguir ganhar. Porque não tem, não. Eu não vi nem onde os caras morreram. Ah, não. Não. É. Mano, não tinha entendido que isso. Ai, ai. Meu Deus, o Daniel ainda tá online, filho. Ele tá jogando o Iron Drift. Ele tá 13 horas online. Corpo mole pra ir, não. Não. Eu só queria que minha dor de cabeça passasse, velho. Era só isso. Eu queria ver o que acontecesse. Ele tá virado? Tá. Ele acordou na hora que eu desliguei a live ontem. Oi, Mickey. Thank you, Bim. meu Deus meu Deus, tem um perfil no Instagram verificado chamado Pepeca da Claudia não, 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 não não, 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 não não, eu não quero clicar naquilo, eu não quero ver, tá só de boa ah, Rafa, eu nem falo mais nada disso daí não não, eu não quero clicar naquele perfil eu não, está aqui no lado meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus é a nova influenciadora da Gillite Vênus? como assim? é o mascote do... 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 que? ah, entendi cara por que não, né eu sou saudável ai eles foram pelo outro lado meu Deus, ela foi pecar da Claudia meu Deus, quem é Claudia? Tchau. Ah, a revista tem uma revista chamada Cláudia? Não tinha dinheiro pra criar a Cláudia inteira, fizeram só a pepeca. Tem? Ah, é dela? Ah, é dela? O quê? Abre o instabil tem, eu me depilo pra isso. Daqui a pouco estão cancelando a pepeca da Cláudia, porque tá divulgando que ela se depila. Sim, o mascote é uma vagina, é uma bolinha e no meio tem uma vagininha. Ela é a nova Magalum. Não duvido nada, que daqui a pouco apareçam algum Tintons'Ramon. Não duvido nada que daqui a pouco apareçam algum Tintons'Ramon. Mano, a pepeca é da Cláudia. Meu Deus, sai do meio. Tomou o melee aí. Ele caiu, o cara lá embaixo. Gente, não tem mais tanto espaço pra eu ficar colocando áudio. Tem poucos. Não tem mais tanto espaço assim, não. Você está conectado ao Tintons da Cláudia. Foi gentil, tudo bem? Será bem-vinda à live. É, tipo, eu prefiro deixar os pontos, esses bagulhos pros memes da live, os que sobram aqui, do que uns memes aleatórios, tá ligado? Não. Foi isso que a Rafa mandou, dá até pra colocar porque, pô, é um meme que a galera da live dá risada. Eu dou risada, sabe? Mas, tipo assim, não tem sentido ficar colocando coisa de áudio que eu... que eu nem sei o que que é ou não curto muito, sabe? Tudo ótimo, gentil. Se quiser reviver o amiguinho dele, não vale. Tipo, esses áudios aqui da stream, é pra ficar os áudios da live. Tá ligado? Nossa, quase. E, tipo assim, são coisas muito específicas que eu vou colocar de áudio aqui. Eu não vou colocar qualquer coisa. Tá ligado. Tchau. Tchau. Tchau.